Vamos ver o tempo que faz com o meteorologista Bruno Café. Lá Bruno, bom dia. Previsões para hoje, dia de chuva? Bom dia João. Sim, dia de chuva, exatamente. Um dia com períodos de chuva ou aguaceiros em todo o território. Vamos ver então melhor as previsões. Olhar para as imagens do satélite, temos uma depressão a aproximar-se de Portugal continental, tem associado um sistema frontal e irá gradualmente de norte para sul, afetando todo o território, com períodos de chuva ou aguaceiros, deverão começar a diminuir de frequência e intensidade a partir da tarde e gradualmente. Avançando, temos então alguns avisos emitidos, avisos amarelos, da situação marítima para toda a costa ocidental e para Viana, Braga e Porto, o aviso também de rajada, assim como também para Faro, com rajadas para chegar até 70 km por hora e também Viana, Braga, Porto, Aveiro e Viseu, com aviso de precipitação agora para as primeiras horas da manhã. Em relação então à região norte, temos um dia de céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, as máximas 14 para Bragança, 16 para Vila Real, 14 para Viseu, 19 para Viana do Castelo, Braga e Porto, e 18 para Aveiro, o vento a superar fraco e moderado do quadrante sul, temporariamente a tornar-se mais intenso, superar por vezes forte, principalmente aqui na costa ocidental, com rajadas para chegar até aos 70 km por hora. A agitação marítima, a começar com 3 metros e evoluir gradualmente para 4 metros e meio. Para a região centro, também um dia de céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, o vento também a superar fraco e moderado do quadrante sul, temporariamente a aumentar de intensidade e gradualmente a rodar para o quadrante oeste. Máximas de 11 para a Guarda, 16 para Castelo Branco e para Porto Alegre, 22 para Santarém, 17 para Coimbra, 19 para Leiria e para Lisboa. Em relação à agitação marítima, também aumentar gradualmente para 4 metros e meio. Para a região sul, também um dia de céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, o vento a superar do quadrante sul, gradualmente a rodar para o quadrante oeste. Temos máximas de 20 para Évora, 19 para Beja, 21 para Faro e para Setúbal. Arranjadas nas terras altas da região sul também podem chegar até aos 70 km por hora, principalmente a partir da tarde. E temos agitação marítima de oeste, noroeste, com 2 a 4 metros. Também na costa sul, agitação marítima de sudoeste, com 1,5 a 2 metros. Para o arquipélago da Madeira, um dia de período de céu muito nublado. Durante a tarde, diminuir temporariamente a nebulosidade. Para o final de dia, há possibilidade de ocorrência de chuva fraca nas portentes norte. Máximas de 23 para Afunchal, 24 para Porto Santo. O vento fraco moderado do quadrante norte, e a tornar-se moderada forte nas terras altas a partir da tarde. Estação marítima de noroeste, com 2 metros a 2,5 metros. Na costa sul, ondas de sudoeste, com 1 metro a 1,5 metros. Para o arquipélago dos Açores, um dia de período de céu muito nublado. Aumentado de nebulosidade a partir da tarde. No grupo ocidental e no grupo central, com possibilidade de precipitação em períodos de chuva fraca. Mais para o final do dia, máximas de 24 para a Horta, Angro do Uruísmo, 23 para a Ponta Delgada, 25 para Santa Cruz, o vento a superar fraca moderado do quadrante oeste. Temporariamente forte, principalmente durante a manhã e parte da tarde, com rejadas podem chegar até os 50 km por hora no grupo ocidental. Para a restante Europa, a parte de leste da Europa com céu pouco nublado ao limpo. Aqui o tempo mais carregado, 22 para Amsterdão, 15 para Londres, 24 para Paris. Aqui períodos de chuva também, ou águaceiros. Obrigado, Bruno. Até já. Até já, João. Tchau.